Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal da Helena Brasil. Se ainda não é inscrito, se inscreva, deixe seu like, comente aqui na matéria, clique no sininho e receba as notificações aqui do canal da Helena Brasil. Pessoal, quando a pessoa é uma pessoa pública, que nem Zezé de Camargo, Zilu Camargo, Vanessa, Camila, Igor, até a Mablin, Graciela Lacerda, as coisas, quando fica entre a família, é uma coisa, que se cai na mídia, as pessoas acham que tem o hiperdireito de ir nas redes sociais do Zezé e destratar ele como pai, e destratar ele como pai, falar que ele não é um bom pai, como se as pessoas não tivessem problemas na família, todo mundo tem, e às vezes problemas iguais a esse. Eu mesma já tive. Igualzinho do Zezé de Camargo na minha família. E é isso, gente. Só que as pessoas levam muito a sério esse negócio do cancelamento. Só que por que as pessoas cancelam um ídolo como o Zezé nas redes sociais? Porque a família veio e expôs o problema. Primeiro começou a Mablin, falou que ela poderia ter feito ali, que a Graciela não quis falar que era a Priscila Dantas, que ela não falou, ela não admitiu que ela era a Priscila Dantas, o perfil fake, que isso poderia ficar só entre a família, mas não ficou. O Igor veio falar nas redes sociais que ele tinha prometido, ele e o pai de não expor, e o Zezé expôs, então ele veio falar. Agora, por último, a Zilu veio falar que pai e mãe tem que ser incondicional, o amor independente de tudo. Então, isso são críticas ao Zezé. E as pessoas vão nas redes sociais e, ó, malha o Zezé. O que aconteceu agora? Massacram o Zezé nas redes sociais. Será que mexe com a carreira do Zezé? Essas fofocas aí? O Igor veio falar nas redes sociais, ó, gente, não é bem assim, o meu pai é um pai maravilhoso. Ele teve que se retratar, porque tá todo mundo indo falar mal do Zezé nas redes sociais. E agora foi a vez da Camila e da Vanessa. Dizer, gente, parem de falar isso. Com o meu pai. Com o meu pai, pode ser tudo, mas ele foi um maravilhoso pai. Dentro do que ele pôde fazer, foi um pai presente, um pai amoroso, um pai que, um provedor dos Godói, um provedor dos Camargo. Mas quem é culpado disso? A própria família que veio expôs tudo. Gente, uma coisa é fato. Ninguém é obrigado a ficar atrelado à outra pessoa o resto da vida. Quantos artistas a gente vê que terminou o casamento? Por que Zilu e Zezé tem que ser diferente? As pessoas irem lá malhar, porque a Graciela é isso, a Graciela... Muita gente fala que eu sou a favor da Graciela Lacerda. Só que tem o seguinte, gente. Ele é um artista. E isso daí mancha... Puxa, não a carreira dele, porque ele tem uma carreira muito sólida. Mas é chato entrar nas redes sociais e, ó, só vê malho. E agora, a Vanessa Camargo e a Camila vieram nas redes sociais falar que o pai é um pai maravilhoso. E que é para as pessoas pararem de falar isso do Zezé. Outra história que eu fiquei sabendo foi que a Graciela Lacerda disse que a Mabili também tinha fake e detonava ela nas redes sociais. E que ela vai provar isso lá na justiça. Então, gente, é complicado. Muita gente, às vezes, não vai gostar do que eu vou falar. Mas olha só. Muitas vezes eu vi nas redes sociais as pessoas disserem assim. Que o Luciano também não assumiu o filho dele. Como a gente... Muita gente ia lá falar isso. E a Flávia foi lá nas redes sociais da Mabili dizer você é uma menina maravilhosa, tal, tal, tal. Mas o Luciano também não tem um filho que tem problema? Também tem, gente. Então, quem não tem problema? Quem? Zezé de Camargo e o Luciano parece que... Eu acho que eles tinham muito mais contato. Hoje eu vejo uma dupla assim... Acho que se encontram só por causa dos shows mesmo. Essa é a minha opinião. Olha só, Vanessa e Camila falando. Oi, gente. Eu, Vanessa, tô aqui com a minha irmã, Camila. A gente resolveu vir fazer esse vídeo. Algo que a gente nem gosta muito de fazer, mas tem horas que é necessário. Porque a gente trabalha com a verdade aqui e com o que é justo. Então, pode começar, Cá, que se não só eu falo. Eu acho que o que a gente queria deixar antes de mais nada bem claro é que a gente é uma família. E, assim, é uma família que realmente se ama, que se respeita, que é perfeita? Jamais. Mas, assim, houve uma separação entre um homem e uma mulher, mas não entre um pai e uma mãe e os seus filhos. Só que a gente tá aqui pra falar que dependente desse amor incondicional que a gente tem tanto pela nossa mãe como pelo nosso pai. E o respeito que a gente tem. E eles sabem, as pessoas podem questionar, mas ambos sabem do amor e do respeito que a gente tem por eles. Tá rolando uma coisa muito injusta em relação ao nosso pai. E a gente vem a desfogar. Desmerecendo ele como pai, como presença na nossa vida, como apoio na nossa vida. E a gente não tem isso como verdade. Em todos os momentos da minha vida que eu precisei do meu pai, ele esteve presente. Ele me acolheu, ele me abraçou. Eu sei que ele fez isso com a Ká, sei que ele fez isso comigo. Ele faz. Então, pras pessoas que estão aí, veículos midiáticos, se aproveitando de polêmicas, as pessoas julgando e apontando dedos como se elas fossem perfeitas, não façam isso. Não façam isso porque não é justo. Meu pai é um pai extremamente carinhoso, extremamente generoso com todos. Alicerce de toda uma família, de todas as famílias, né? Godó e Camargo, sempre foi esse apoio, essa fortaleza. Então, a gente tá aqui pra dizer pra você também, pai, que a gente te ama muito e a gente tá com você. Sempre. Sim. E é isso, gente. Eu só queria falar isso e que dependente de qualquer coisa, nós, eu, Vanessa, Igor, a nossa mãe e o nosso pai, nós sempre seremos uma família. Pessoal, e outra coisa, o Antônio já não está mais com Zilu. Eles não estão mais namorando. o empresário Antônio lá dos Estados Unidos. Pelo menos eu não vejo mais a Zilu ali em fotos com o Antônio. Alguém sabe alguma coisa? Coloque aqui nos comentários. E é isso, gente. Eu acho que poderia não ter vazado nada disso. Ficado entre eles. Que não vale a pena, gente, esses cancelamentos, ficar falando muito nas redes sociais. Desgasta muita pessoa. Quem não tem problemas? Que atire a primeira pedra. Que atire a primeira pedra.